o salve salve galera começando mais um vídeo aqui do canal nesse vídeo pessoal a gente vai jogar um fan made de super mario bros tava perambulando pela internet e acabei encontrando esse game achei interessante e resolvi trazer aqui um game play pra vocês aqui experimentar o game pra ver qual que é rapaz um pouquinho difícil aqui já em deixa eu ver como é que corre aqui eu tô jogando com um joystick que ele é genérico tá pessoal ele roda no windows só que eu não consegui fazer jogar pelo teclado não sei se faltou mexer em alguma coisa aqui eu tive que plugar o meu joystick aqui para poder para poder controlar o boneco aparentemente o jogo deve estar na etapa inicial aí e vamos jogando aqui para fazer a gente descobre mais coisas tal opa essa aqui é interessante opa a tradicional aparentemente não é original tá como vocês podem ouvir aí imagino que talvez seja por questões de direitos autorais né vocês sabem a nintendo ela é bem charlope nessa nessa questão imagino que seja por isso chega sobrar o foguinho aqui bom aqui aparentemente a gente corre pula acho que não tem outras coisas que deve fazer aqui tchau é que aqui não tem aquela sentada que ele dá né em algumas versões do mar que ele dá um pulinho daquela sentada para matar os inimigos ou até mesmo quebrar algumas caixas então tá aí a primeira fase ele entrou no castelo e saiu de novo então vamos lá ver se tem próximo aqui geralmente família assim o jogo é difícil de achar um jogo que seja completo né às vezes é uma ou duas fases só deixa eu ver qual ele pegou aqui pra pausar aqui deixa eu ver aqui ah ele pegou o meu o rt aqui ué será que bugou essa parte aqui ele não bate a cabeça aqui só que deu um bug interessante que a que o foguinho ele ele bate no os obstáculos e volta né fica até mais fácil aqui da gente é matar os inimigos walljump deixa eu ver se ele tem walljump aqui dá pra pra gente ver eu só achei que a velocidade do foguinho ele poderia ser um pouco mais rápido né ó o próprio mar ele consegue ultrapassar o fogo quando vai correndo mas tá bem interessante o visual do jogo não tá ruim não hein principalmente se tratando de um fan made que o cara ele não ganha nada pra fazer né ele só faz pelo pelo prazer mesmo de de programar interessante gostei desse aqui dele rebater e voltar e os outros para não se confiar facilita bastante aqui a jogatina bom а ali pelo jeito não vai ter como entrar que ele tá tampado opa que tenho o our theme Ah, eu achei que ele ia pra frente e lá não foi Então temos dois aqui que estão tampados Aqui que certamente vai entrar, entrou E passamos de fase Passamos de fase E vamos para a próxima Eita nóis Ai, rapaz do céu Ai, que apuro Ah, não, velho Você tá de brincadeira Olha, para de jogar um pouco aí Parece que ele tá mais rápido agora Cara, esse bichinho que ele é atentado, hein Até nos... Eu lembro do Super Mario World quando tinha ele Porque ele dava uma vida Ele ficava com uma cordinha, uma varinha de pescar E com a vida na ponta Se você pegasse a vida, velho do céu Você tava fudido E aqui ele tá... É mais ou menos assim Só que ali ele joga o... Se bem que... Ah, não Ah, que merda No Super Mario World E eles ficam com a vida, né? Se você pegar a vida dele Que ele começa a jogar os... Os espinho jeans ali Até agora não consegui ver qual botão Que tá funcionando como start Ainda mais pro LT Ah, velho Você tá de brincadeira Continue Rapaz, só tem um só saque Eu vou voltar desde o começo daí Morreu, mas passa bem Agora que eu vi isso aqui Morreu, mas passa bem É, até voltou já Boa sacanagem Ó, os bichinhos Ficam em cima do cogumelo Cara, eu nem vou pegar Esse daqui Acho que eu vou pra frente Senão eu vou acabar morrendo aqui Você tá doido, velho Como é que é isso aqui? Bom, ainda bem que os bichinhos Ele cai lentamente, né? Se cair esse rápido aqui Já... Ah, não Acredito, velho Nossa Vai lá, Mario Fuja dele Fuja dele Ah É Se você ficar esperando Feito tonto É difícil de Se sobreviver ali Mas Se você for rápido Ele não vai alcançar você Vamos lá pro próximo Próximo estágio 4, 2 Eita Se tivesse a florzinha aqui Ia facilitar bem o trabalho Aqui Não, mesmo Quem sabe Não tem uma aqui Não, cogumela Achamos É Se tem alguma coisa ali em cima Explorar pra ver Eu acho que eu não vou poder subir Senão eu vou morrer, né? Eu acho Eu acho que agora aqui não tem como ir mais Creio eu Não Será que dá pra descer? Ah Que armadilha, cara Que armadilha Cai bem em cima do Lascou tudo Vai ter que voltar do início Porra Aí você Aí você me forçou Vai, hein? Caramba Então a gente vai ter que ficar por aqui E é isso aí então, galera Se vocês quiserem aí Experimentar o jogo Que é pra Windows, né? Me avisa aí nos comentários Que eu deixo o link aí Pra você experimentar o jogo Tá? Infelizmente não dá pra jogar no Android Tá? Só no Windows Tá? E parece que vocês tem que ter um joystick também Eu tô usando um joystick genérico aqui Funcionou Deu pra jogar bem Não consegui fazer funcionar no teclado Não sei por que motivo Não sei se tem essa opção Tá? Mas beleza então Espero que tenham gostado do vídeo A gente vai ficando por aqui Até o próximo Beijo do nego